O cara que é envolvido no futebol, como eu, o cara tem cara chateado, o cara não consegue dormir direito, ele fica pensando e sabe, se eu fazia o que eu fazia, se eu tenho uma terapia, se eu for em prática muito tempo, se eu for em prática muito tempo, se eu for resultado do futebol, ele mais perde do que ganha com relação a títulos, então ser eliminado é uma coisa mais normal que ser campeão, mas tá demais, sabe, sabe o que que eu faço? Você tá dormindo.